Compre agora seu equipamento de informática, você vai ter várias configurações aqui na Z-Help e começa a pagar. Quer ver? Vamos facilitar bastante. Começa a pagar quanto? A primeira para 60 dias são parcela fixa. A primeira para 60 dias? Exatamente. 24 vezes você sabe quando começa a pagar e quanto termina. Que lindo, que lindo. E aí você pode escolher configurações, garantia completa do seu equipamento e tem sempre novidades na loja, certo? Sempre novidades, exatamente. Nós estamos montando o equipamento agora, esse pacotão Pentium 3 com a placa mãe, com chipset Intel. Olha só que maravilha de placa, o desempenho dela é bem mais rápido. Bem mais rápido. E aí você tem várias configurações. Vamos dar um exemplo agora. Esse daí é um pacotão Pentium 3 900 com kit multimídia, fax, model e monitor de 15 polegadas. Acompanhe a impressora da Xerox, o modelo C7 e mais estabilizador. R$ 1.749,00 a vista ou 0 mais 24 de R$ 121,33. A primeira? 60 dias. 60 dias para você começar a pagar nesse modelo de computador. Então você vai encontrar aqui outras configurações que estão aqui também para você escolher. A vontade. Exatamente. Campeão de venda Pentium 4 1.4 com kit multimídia, fax, model e monitor de 15 polegadas. R$ 1.899,00 a vista ou 0 mais 24 de R$ 131,70. A primeira para 60 dias. 60 dias. Notebooks também tem? Periféricos também tem, acessórios, é só ligar, consultar. Estamos na Avenida Conselheiro Carrão, 3190. Telefone 6942 4099. Tem também? Rock Petrone Junior no Bruca em 519, telefone lá é 518-364-35. Interlagos? Avenida Interlagos, 3698 em Interlagos. Telefone 563-18840. Equipamentos com garantia, comunidade total para você. Easy Helping. Easy Helping.